Ser voluntário é doar um pouquinho do tempo para o outro, sem pedir nada em troca. Aqui no Fundo Social de Santos, o gesto esquenta a alma e o corpo também. Mais de 120 entidades assistenciais vão receber as doações arrecadadas durante a campanha do agasalho. Neste ano, o governo do estado aconselhou que as cidades arrecadassem apenas roupas e cobertores novos, por causa da pandemia da Covid-19. Aqui em Santos, o município optou pelos cobertores. E essa pilha aqui é simbólica. Até agora já foram doadas mais de 3.200 peças. Fizemos um desfile na Casa da Frontaria Azulejada, que marcou também a reabertura da frontaria. E um desfile que foi uma live. Então, mais as modelos, todas as famílias das modelos se mobilizaram e cada uma doou um cobertor. E também durante a transmissão foi solicitado e a gente teve uma resposta muito grande de pessoas que doaram cobertores. As doações não estão tão frequentes como nos últimos anos, quando a população podia doar roupas e outros acessórios usados. Apesar disso, a assessora técnica do Fundo Social explica que qualquer quantidade pode ser entregue, seguindo as normas de higiene e segurança. O Fundo Social fica na Avenida Conselheiro Nebias 388 e nós montamos aqui uma estrutura para que a população que queira ajudar, trazendo cobertores novos, não precisa nem descer do carro. É só entrar aqui com o carro, nossa equipe está preparada, protegida também, com máscaras, com luvas, para retirar essa doação no carro e a pessoa já pode sair nesse mesmo momento. As nove cidades da Baixada Santista participam da campanha e contam com postos de arrecadação. Nas unidades da Sabesp também é possível doar, inclusive roupas e agasalhos higienizados. Até agora, um grupo de voluntários da empresa já arrecadou mais de duas mil peças. A companhia tem dez pontos de coleta na Baixada Santista, nos nove municípios. Em Santos nós temos dois pontos de coleta e nós estamos recebendo cobertores novos e agasalhos, roupas em bom estado e higienizados. Tudo já foi entregue ao Fundo Social e, pessoalmente, a algumas instituições. Para que os funcionários participem ainda mais da campanha, a Sabesp também organizou rifas com prêmios para os ganhadores. Essa bicicleta faz parte de uma ação que, além de receber doações, os funcionários realizaram rifas entre os colegas e familiares para arrecadar recursos e adquirir mais cobertores. Para o voluntário e coordenador da campanha, esse foi um ano diferente por causa da pandemia e do trabalho remoto. No final, mais pessoas acabaram se envolvendo. Eu digo que o voluntariado é um ato de amor que a gente faz. Não existe nada que pague quando a gente faz um ato de voluntariado, quando você se entrega realmente sem pensar no retorno disso e sim só se entregando para o outro. Então, é um dia importante. A empresa apoia bastante esse grupo de voluntariado, sempre dá apoio, força, para que a gente se mantenha unido. Então, é muito importante que a gente possa continuar com esse grupo, que esse grupo cada vez mais seja fortificado para a gente continuar as campanhas que vêm por aí.